Olá, meus amores, eu sou a Cássia do canal Turno Brás. Estou hoje aqui na Issa Moda, que fica no Shopping ao Brás, no primeiro andar. E a loja dela é 11,28, tá? Aqui você consegue as melhores peças, vestindo do slim até o plus size, com o melhor preço do Brás. Meninas, estou aqui com a Elvira, da Issa Moda. Tudo bem, Elvira? Bom dia, Cássia. Tudo bem, engraçado? Estamos aqui com a nossa lojinha, oferecendo novas modelos, né? Só novidades, né? Novidades. Está chegando a nossa toda semana. Lembrando que a Elvira aqui da Issa Moda é uma fabricante, pessoal, com modelos exclusivos, né? Isso, exclusivos. Vem aqui conferir comigo. Este modelo de arrasar aqui, que é uma blusa ciganinha. O tecido dela é o viscolinho. Saia longa, três maria, com elástico na cintura. Vou dar até uma viradinha para vocês verem que tem elástico. Vai facilitar na hora de vocês colocarem essa peça. Diversas cores? Tem como seis cores. Tem liso estampado ou só liso? Só liso. Estampado acabou. Acabou, mas sempre está chegando, gente. Fica conferindo aí. Corre lá para conhecer as redes sociais dela, né? Instagram, tá? Tudo certo, gente. Você está conferindo lá. Conferindo lá. Tudo na verdade que tinha que a gente postar lá. Tem as fotos da modelo. Gente, olha, uma ciganinha. Olha aqui que charme esse lacinho. Uma peça lindíssima, tá? Vestina, até que tamanho? Esse tamanho é 50. Aqui é o tamanho 50. Aqui é o tamanho G1, tá, pessoal? É isso, né? É isso. G1, G2. Por quê? Porque a saia é bem larga, tá? A saia é uma saia bem larga. Esse modelo está saindo por quanto? Esse modelo está saindo por 60. Apenas 60. Apenas 60. Baixou. Gente, mas é fantástico, tá? Quer comprar na loja, no atacado, três pecinhas. Aí eu viro enviar para vocês a partir de seis modelinhos, tá? Escolhe seis modelinhos variados, já me vem para qualquer lugar do Brasil. Isso. Facilidade, né? Eu viro. Agora esse chamise tricoline. Esse é tricoline, muito bom esse tecido. Tricoline, olha, com a manga viradinha, uma golinha, botão todo funcional forradinho. Uma peça incrível, com cores disponíveis também, tá? Esse veio no liso e no estampado ou só no liso? Estampado e liso. Liso e estampado. E está por quanto? Está a 60. Apenas 60 reais, tá? Muito bom esse tecido também, tricoline. Olha isso, gente. Aquele tecido que não vai encolher, tá? Não encolhe, encorpado. E não é transparente. Não é transparente. Não é transparente. Outro modelinho que vem para ficar aqui, ó, na nossa coleção verão, é esse macacão. Ele é um estilo pantacourt, lindíssimo, tá? Olha que peça linda. Ele tem bolsinho funcional, aquele bolsinho fundo. Ele tem elástico na parte de trás, mas você vai conferir agora aqui na minha modelo, que é o Vira, que é a dona da loja. É, estou modelando aqui, né? Olha isso aqui, gente. Olha, ele tem bolsinho, né, o Vira? Tem bolsinho longo. Olha a parte de trás dele, que tem um elástico super confortável. Então, tá, ó, confortável. A alça dele é aquela alça grossa, que facilita para você usar o sutiã, ó. Tampadinho, sutiã. Olha que bem sutil. Nada como um corpo real, né? É. Nada como um corpo real. Você vai saber como fica a peça. Fresquinho. Muito fresquinho. Confortável. Confortável, que a gente não precisa passar esse tecido, pode viajar, tudo. Não é um tecido que necessita, tá, pessoal, de passar. E ele veio em diversas estampas, né? Isso, tem cinco estampas. Tá, ele tinha modelinho liso também, mas eu sei que esgotou de tão lindo que ele tá. É, saiu rápido. Saiu muito rápido. Eu sei que ele tá com super preço, né? Tá, muito. Meninas, um super lançamento aqui, ó, e o precinho dele tá incrível. Tá apenas R$45, né? Isso, no atacado, né? No atacado. Tudo que a gente vai falar pra vocês são valores de atacado, tá, pessoal? Pra você comprar aqui no varejo, varia um pouquinho, mas é bem pouquinho, tá? Você consegue comprar também e conferir as peças, que são lindas. Eu tô conversando aqui, que é o Vira, que esse modelinho aqui é o modelinho que deixa a pessoa bem elegante, tá? Além de ser fresquinho, né? Modelo exclusivo aqui da loja, é a peça que não precisa passar. Facilidade, né? Facilidade, pra nós mulheres, né? Quando viajamos, não se quer roupa massa. Mas esse não. É muito bom. Muito bom. Então, você tem que correr, tá, e fazer seu pedido. A partir de seis pecinhas, nós vamos enviar carinhosamente pra vocês, pra qualquer lugar do Brasil. Isso, está acabando. Agora, vocês vão conferir esse modelinho aqui, também exclusivo aqui, da Issa Modas, que é esse conjunto, com a camisa, tá? Uma camisa bem, até que não é curta, né, Elvira? É. Tá? Legal, um tamanho legal, tá? Ó, uma pantalona com elástico na cintura. Olha aqui o bolsinho dela, perfeito esse modelinho, tá? E você pode estar usando, ó, também, com esse prop de por baixo, ou fechadinho, igual. Eu estou usando aqui, ó. Confere num corpo real, pra vocês terem noção, tá? Que é o corpo do brasileiro, não é o corpo do manequim, né? Verdade. Olha isso aqui, gente, ó. Bolsinho funcional. Olha aqui, bolsinho funcional, desculpe. Bolsinho fake, botãozinho funcional. Tem aquele bolsinho, tá, ó, aqui, ó. Você colocar o seu celular. Elástico na cintura. Ela é super cumpridona, tá? Então, vai dar em vários tamanhos de pessoa. Eu coloquei um elástico aqui, pra vocês terem noção, tá? Ficou bem cumpridona pra mim. Olha aqui, ó. Ela não marca a parte de trás. Eu falei que esse modelo aqui se acertou em cheio também. Isso. Muito bom. Eu gostei do quê? Eu gostei desse tecido, por quê, pessoal? Ele não marca o corpo. Não marca. Não marca o seu corpo. Meninas, então, é um modelinho, ó, que você consegue colocar aqui por dentro, né, ó. Pode. Deixar charmoso, ó. Olha isso, deixa charmosinho. Pode usar ele com salto, porque eu queria que eu colocasse um salto, tá? Pode usar com salto ou com tênis. E o preço dele tá formidável, né, Elvira? Muito bom. Apenas R$ 65,00 no atacado. Um super lançamento, que é uma calça pantalona. E o tamanho, vocês vão amar, tá? Vai vestir até um tamanho G3. Isso, G3. Viste até R$ 54,00. Até o tamanho G3, gente. A oportunidade aqui, ó, da minha gordinha andar bem elegante, né? Isso. Está muito em procura esses tamanhos. A gente faz por um modelo, um tamanho. Cada modelo tem esse tamanho. Exatamente. Ó, o bolsinho, ó. Olha que peça formidável. E o que eu gostei, que ela não marca o corpo, tá? Vem cá nesse modelinho agora, Elvira. Esse modelinho aqui é um modelo de sucesso, tá? Que Elvira tá repetindo aqui, ó. Que peça mais linda. O tamanho da bermuda é aquela bermuda confortável, que vocês sabem que eu tenho esse aqui. E não tiro do corpo. Eu peguei um preto aqui, né, Elvira? Isso, tive. Peguei um preto. E veio diversas cores dele, tá? Diversas cores, inclusive o vermelho. Tem. Vermelho também tem. Inclusive o vermelho, tá? Olha aqui. Ele é um... Como chama isso aqui, Elvira? É, colete. Um coletinho, tá? Com uma bermuda. Aquela bermuda que fica bem no meio da coxa, né? Uma bermuda escandalosa. Uma bermuda super legal pro dia a dia, tá? Isso. Olha aqui. Elástico na cintura. Esse modelinho, né? E veste até que tamanho? G2. Até o tamanho G2. Então esse modelinho aqui, em diversas cores disponíveis, por apenas R$60,00 pra vocês do canal. Esse conjuntinho aqui, ó. Em linhão, né? Elvira. Isso, é linhão. Linhão. Com esses bolsinhos, ó. Elástico na cintura. Esse modelinho veste até o extra G, tá? Botãozinho funcional. A gente deixa uma noção de como pode estar usando também o modelinho, ó. Usa fechadinho. Pode estar usando abertinho também. Isso. Que fica super charmoso. A calça é um tamanho ideal, gente. E o preço dele é fenomenal e tem diversas cores. Qual que é o valor? O valor está R$60,00. Apenas R$60,00, tá? Lembrando que vai vir a partir de seis pecinhas apenas. Isso. Seis pecinhas apenas. Esse conjuntinho aqui, qual que é o tamanho dele, Elvira? Tamanho de G, 46. 46, tá, ó. Super fresquinho, que é um linho, ó. Olha isso aqui. Uma manga bem soltinha, tá? Olha isso, gente. Que peça mais perfeita. Manga bem soltinha. E ele tem amarração na parte de trás. Amarra na parte de trás, tá? Bojo. Quanto? Apenas R$40,00. Apenas R$40,00, gente. Um conjunto por apenas R$40,00. Igual eu falo, um conjunto desse aqui. Conjunto, gente. Apenas R$65,00. Isso. R$65,00. R$65,00, é isso. Só a calça, você paga por aí num tamanho G3. R$65,00, pra vocês terem noção. Só a calça. Só a calça. Ó, conjunto em tricoline, que é a saia. Três Marias, estilos Três Marias. Mas é um tamanho midi. Isso mesmo, eu vi. Tamanho midi. Tamanho midi. Olha que peça perfeita. Aquela peça maravilhosa, tá? Botãozinho tudo funcional. É o estilo que tá usando agora. Isso. Tá saindo bastante. A gente tá na moda, tá, gente? Nós somos Full Cyber, a gente tá na moda. Esse modelinho tá por quanto? 60. Apenas 60 também. Apenas 60, aliás. Pois é, hoje está 60, tudo. Tudo 60 hoje. Oi, Elvira. E lembrando que tem diversas cores, né? De todos os modelos que a gente apresentou pra vocês, tem cores. Cores estampados. Lissos estampados, alguns modelinhos. Esse modelo é aquele modelo que eu gosto, tá? Ele tem opção, gente. Até pra uma gravidinha, viu? Isso. Até pra uma gravidinha esse modelo, gente. Ó, ele solta aqui, ó. Esse que tamanho que é, Elvira? Tamanho G2. Esse já está 54. Olha isso, gente. Por quê? Porque ele regula aqui, ó. Bem, tá, ó. Uma manguinha cavadinha, botãozinho funcional. Pra quem amamenta também, isso aqui é legal, ó. Isso, é muito bom, parece. Muito bom, tá? Muito bom. E tem diversas cores. É um modelo longo, três marias também. E esse tá por quanto? Apenas 60 também. Hoje é chuva de 60, gente. Por isso que eu falei, tudo 60. Apenas 60 reais hoje, tá? Olha que lindo, tá? Perfeito. Esse modelo tem diversas cores. Agora é aquele conjunto que o pessoal ama. Forradinho, tá? Forradinho. Eu já não gosto, eu já arranco. Já deixo só no tecido mesmo. Olha aqui. Ele tem elástico na parte de trás, que vai facilitar na hora de vocês colocarem. Tem essa pala na cintura, toda drapeadinha. Aqui eu viro a presa pela costura, tá? Ela fala, cá, se não ficou bom, eu já nem coloco lá. Não é isso? Isso. Aquela que é a costura perfeita pra vocês. É o mesmo modelinho. Ele não tem bojo, tá? É um estilo ciganinha. Aqui, um bracinho bem soltinho. Na costa tem elastec. Estilo seu nas costas, né? Tem elastec na parte de trás, tá? Esse aqui é regular a pessoa, hein? Regula. Sim, aqui pode. Ou faz, ó. Ótimo, tá? Ótimo. O negócio de botão, você fica perdido na hora de... Isso. Agora aqui não. Não precisa de ninguém pra colocar uma peça dessa, tá? Você não vai precisar de ajuda. Você mesmo coloca sozinho. R$60,00 também? Também R$60,00. Adivinha aí, R$60,00. Tem várias cores, tá? E várias cores, né? Várias cores. Estampa lisa também. Liso e estampado pra vocês. E vai vir pra qualquer lugar do Brasil a partir de seis pecinhas apenas. Vestido longo em tricoline. Fala um pouquinho desse aqui pra mim, Elvira. Esse é muito bom. Tá mais de E2. Esse tricoline está saindo. Mas também está acabando, Tia. Só algumas estampas. Algumas estampas, né? A gente fez uma promoção. Está R$65,00. Apenas R$65,00. Apenas R$65,00. Porque não tem a cor. Sim. Mas ele é gostoso, tá? Super gostosinho. Muito gostoso esse tricoline. Gente, tricoline é super fresquinho, tá? Olha esse aqui do lado. É o mesmo modelo ou não? Não. Outro modelo. Esse aqui só tem elástico na parte de trás. É uma pala na parte da frente. Drapeadinho. Tricoline também. Ah, e aquela manga que eu gosto. Aquela manga princesa, né? Aquela manga princesa. Olha isso, gente. Quanto é esse? R$65,00. R$65,00 também. Por essa pena promoção, porque aí cores que... Poucas cores, né? Isso. Mas vale a pena. Lindíssimo esse modelo aqui, gente. Gente, esse modelinho do Ciganinha que eu amo, tá? Aquela manguinha soltinha. Olha isso, ó. Tenho dois desse, inclusive um dessa cor aqui, que eu sou apaixonada por ele. Eu viro esse aqui, tá por quanto? Apenas R$45,00. E ele veste até um tamanho G2, tá? É isso. Então, tamanho G2, gente. Agora, eu viro até segurando aqui, este modelo aqui em tricoline, que é tão charmoso, gente, esse modelo tão charmoso, que você consegue ficar bem em qualquer ocasião. Ele é a tricoline, a manguinha dele é toda trabalhada, ó. Toda drapeada. Aquela manga fofa, manga de princesa. Olha a parte da frente dele, que maravilhoso. Olha a parte de trás, que tem elástico na cintura. E esse veste até que tamanho, vira, também? Tamanho G2. Isso. Até um tamanho G2, também. E esse tá por quanto? Apenas R$60,00. Apenas R$60,00 no atacado, tá, gente? Procurou, ó. O melhor do Brás é aqui, ó. Na Issa Modas. Sim. Esse modelinho é o mesmo modelinho que eu mostrei anteriormente, porém ele é longo, tá, ó. Então, se você não quer o curto, você consegue comprar o longo também. Em tricoline. Tem cores disponíveis ainda. E aquele modelinho que dá a impressão que ele é bordado na peça, tá? Mas é o tecido, ó. Gente, ó. Esse que é o modelo perfeito. Maravilhoso. Elástico na parte de trás. Isso aqui é sucesso de venda, né? Sim. Só tem duas estampas disso já. Duas estampas somente agora, tá? A gente tá promocionando isso. Apenas R$65,00. Apenas R$65,00, tá, gente? O valor dele, acho que era de R$75,00, né? R$95,00. Era R$95,00? Era R$95,00. Então, é uma oportunidade, tá? Inclusive, é essa cor, ó. Que tá maravilhosa. Olha isso, gente. Que cor divina, tá? Veio pra ficar essa cor. Meninas, vestido em viscolinho. Olha que vestido lindo. Esse é lindo. Olha aqui. Aquele detalhe de princesa na cintura. Essa pala de princesa. E ele tem elástico na parte de trás, ó. Que facilita na hora de você colocar aquela manguinha flare. Bem soltinha, que não vai pegar no seu braço. E o decote dele é aquele decote sutil demais. Isso. Você colocou na promoção também, né? Eu coloquei na promoção. Porque já tá acabando. Apenas R$55,00. Apenas R$55,00 no atacado, tá, pessoal? Lembrando que o Vira vai via pra qualquer lugar do Brasil. Correio, ônibus transportador. Correio aqui dentro. Comprou já. Entrega pra você no mesmo dia. Pessoal, esse chamise aqui maravilhoso. Todo forradinho, tá, ó. Olha que peça. Incrível. Esse modelo em veste que tamanho, Vira? Tamanho G2. G2. Gente, precisa ver o carinho que o Vira tem com as peças. Não é isso, Vira? Isso. A gente faz com carinho, né? Faz com carinho. Mas está chegando as chamises de outros tecidos. Vai chegar. Vai chegar. Mas tem que assistir o catálogo ou o Instagram. Se você vai estar saindo, a gente sempre está postando. Acompanhe as redes sociais pra não perder nada. Vira, vamos falar desse modelinho aqui, ó. Que é um casaquinho, né? Isso. Estilo terninho, mas ele é mais curtinho com a calça, gente. Olha isso, ó. É muito bom. Pode estar usando também com calça normal, aqui, pantalão. Ou pode ser com saia. Sim. É muito bom esse. Sim. Ele tem elástico na cintura, olha. Ele tem elástico na cintura. A calça tem. Olha isso, ó. Tem bolsinho funcional. Tem bolsinho funcional. O tecido dele é aquele linhão. Perfeito, tá? Isso. O tecido chique. Chique demais. Quanto é saindo esses conjuntos? Apenas 60 reais. É oportunidade, tá? Porque ela fez uma promoção dessas peças. Então, você tem que correr já e fazer o seu pedido. Isso. Tem algumas cores disponíveis hoje ainda, né? Tem várias cores. Várias. Tem como seis cores. Seis cores. 60 reais, gente. 60 reais. Tá muito barato. Ou a gente tem que ir aqui para vendedores, né? Sim. Tem que vender, tem que ser um pouquinho mais. Mangalonga, tá? Você tem a opção também de estar depois usando com outras peças. É, pode colocar também, por exemplo, aqui. Em cima desse que você tá usando, né? Em cima desse macacau, pode colocar. E fica muito bonito, muito lindo. Eu falo, gente, a modelo. Tamanho verdadeiro. Olha isso. Tá chique, né? Tá chique, ô. Tá linda, amiga. Pode ser? Pessoal, lembrando que estamos no Shopping Albrás, tá? No primeiro andar, pertinho da escada rolante que desce, pertinho dos elevadores. E a loja dela é 11,28. Elvira, fala para mim suas formas de envio. Envio a partir de seis peças. Para mim, o correio a partir de cinco peças. A gente tá enviando. Correio cinco peças, tá? Isso, não é igual. Transportador e ônibus a partir de seis pecinhas, né? Forma de pagamento. Forma de pagamento é só fixo o dinheiro aqui. Tá. A gente está, né? Para cartão trabalhar. Porque tem um custo. Sim. Aí não compensa. Não compensa para mim, nem para cliente. Sim. Mas a gente vai fazer um esforço para poder parcelar. A gente vai estar nisso. Exatamente. Mas no momento é só fixo, porque o preço dela é bom, porque ela é fabricante, ganha pouquinho em cima das peças, né Elvira? Isso. Então vocês conseguem. O lucro maior vai ser de vocês, mesmo que está comprando. Isso. A gente pensa também isso. A gente tem que pensar muito em todo. Qual que é o horário de funcionamento aqui da loja? Aqui a gente abre cinco e meia. Estamos abrindo cinco e meia até catorze e meia. Uh, está três horas. Estamos aí. Estamos três horas, tá? Ao sábado eles não abrem, tá gente? Ao sábado não abrem. É, sábado também não atendemos. Só domingo a sexta. Sábado não. Segunda a sexta-feira, tá? Ó, você está procurando assim o melhor fabricante do braço, tá? O preço dela é acessível, modelos exclusivos, modelos diferenciados, tecido diferenciado. E o melhor preço? É muito melhor. Onde que é? Ao braço. Isso a modas.